Vamos calcular o volume desta piscina. Temos aqui uma piscina. Sua altura é igual a 1,60 m. O raio da piscina, que é a metade do diâmetro, é igual a 3,75 m. A primeira pergunta é qual é o volume desta piscina? Para calcular o volume desta piscina, a primeira coisa que devemos observar é que seu formato é cilíndrico. E para calcular o volume de um cilindro, basta utilizar a fórmula π vezes raio ao quadrado vezes a altura. π é aproximadamente 3,14. O raio é 3,75 ao quadrado vezes a altura, que é 1,6. E agora, vamos realizar esta multiplicação, sendo aproximada 3,14 vezes 3,75 ao quadrado, é aproximadamente 14,14 vezes 1,6. Esta multiplicação aqui vai resultar aproximadamente 70 metros cúbicos. Portanto, acabamos de encontrar que o volume desta piscina é aproximadamente 70 metros cúbicos. A segunda pergunta é quantos litros? Para sabermos quantos litros, basta lembrarmos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então, 70 metros cúbicos, teremos que isto daqui equivale a 70.000 litros de água. Portanto, a capacidade da piscina do condomínio é igual a 70.000 litros de água. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração de cada um.